Minha gente, bora lá falar desse assunto que eu nem ia gravar hoje, mas eu vim gravar porque o tanto de comentário que tem, querendo, aí eu postei o último vídeo, eu não ia gravar, postei o último vídeo e as meninas, Mário quer que fale do chip, do chip, do chip da beleza, pronto. Minha gente, é outro nome, porque na verdade, chip da beleza, antes, eu não sabia, só ouvia falar, né, que eram os famosos, os mais ricos que colocavam esse negócio, chip da beleza, eu achava que era um chip mesmo, a minha ignorância, mas não é um chip, na verdade é uma capsulazinha que é com hormônio, se eu não me engano foram dois hormônios, quando eu fui, né, tinha duas opções, eu acho que era um mais forte e o outro era o mais fraquinho, eu quis o mais fraco porque também, querendo ou não, gente, tem as reações, né, e eu vou contar tudo pra vocês desde o início. Quando eu procurei o nutrólogo, que é um nutrólogo muito bom aqui de Caruaru, eu fui por indicação, quando eu falei que ia, porque na verdade, gente, eu tava me sentindo muito cansada, com muito sono, e eu já tinha ido em vários médicos, e nenhum médico tinha me dado resultado nenhum, e eu continuava com aquele sono, aquele cansaço o dia inteiro, e vocês sabem que a minha rotina é muito exausta, é muito corrida, né, e tipo, aquilo tava me atrapalhando de trabalhar, e eu médico, médico, gastei, gastei, eu digo, meu Deus, aí eu fui e pesquisei, né, um médico que cuida da, eu digo, só pode ser minhas vitaminas, minhas taxas, minhas taxas devem estar altas, baixas e tal, e aí peguei, procurei, vi que era um nutrólogo que cuidava dessa parte da gente, né, que é das vitaminas, e aí eu peguei a indicação de uma pessoa lá, que era de Caruaru, de Santa Cruz também, que tem box, uma menina que fabrica, e aí peguei esse doutor aqui de Caruaru, marquei minha consulta, minha gente, a consulta, pelo menos pra mim, aqui em Caruaru, né, foi R$650,00, só a consulta, e quando ela me indicou, ela já disse assim, guarde dinheiro, esteja preparada, porque você vai gastar muito, e ela falou isso, minha gente, e ela nem ao menos tinha colocado o chip da beleza, ela não tinha colocado, e ela já tinha me falado isso, e eu fiz tudo o que ela fez, e ainda por cima, coloquei o chip da beleza, né, que eu não sei qual é o outro não, por isso que eu tô falando de chip da beleza, mas é como todo mundo conhece, aí fui, marquei minha consulta, R$650,00, e antes de você ir, antes de você ir pra consulta, pelo menos foi assim comigo, né, antes de ir pra consulta, ele já passa uma bateria de exame, gente, uma bateria mesmo de exame, de sangue e de urina, acho que foi só esses dois, é, de sangue e de urina, mas eu pensei que eu ia ficar sem sangue, de tanto sangue que tirou pra fazer vários tipos de exames, pra ele ver todas as taxas, suas vitaminas, gente, muito bom, sério, acho que foi o melhor dinheiro gasto, até então, eu fui só pra isso, não tinha falado sobre o chip da beleza, não tinha pensado nisso, né, de colocar, mas quando eu fui pro médico, lá que eu levei, pronto, aí com, marcou, eu fiz os exames com os dias, eu fui, aí paguei só essa coisinha, os exames foi R$600,00, R$800,00 com R$650,00, então aí só de exame e de, e de, da consulta, porque na verdade, gente, ele é o nutrólogo e ele também já é junto com a nutricionista, então eu já fui no nutrólogo e junto, você já passa na nutricionista, pelo menos esse que eu fui, né, a nutricionista também, então quando eu fui, aí pronto, passei, levei os meus exames, tem toda aquela coisa que você não pode comer, não pode tomar água, é um negócio bem, aí quando eu fui, já fui com os exames, ele olhou os exames, já viu que minhas taxas estavam tudo erradas, hormônios do sono mesmo, tudo, é daquele jeito, aí ele já passou lá o quê? Umas vitaminas que eu nem lembro qual foi, sei que eu paguei R$2.000,00 só nessas vitaminas que ele passou, que na verdade não tem nada a ver do tipo da beleza, mas eu disse que ia contar exatamente como foi, né, e pronto, aí passou essas vitaminas que ficava R$2.000 e pouco, é, ficava quase R$2.000,00 na verdade, aí vocês já estão fazendo a conta aí, né, e eu, meu Deus, aí ele perguntou, né, se eu fazia academia e tal, como era, e aí eu fui e falei que eu fazia academia, inclusive, eu gostaria de algo para ter mais força, né, para ter mais força para treinar, para emagrecer também, porque querendo ou não, eu estou emagrecendo, querendo emagrecer, e aí ele foi e me falou desse chip da beleza, que no caso são hormônios, aí eu falei, hum, beleza, eu disse, no meu pensamento, minha gente, eu disse, deve ser, no máximo, R$1.000,00, R$1.000,00 e pouco, aí eu disse, não, faz um orçamento para mim enquanto fica para já colocar hoje, porque eu já estava na clínica e eu não gosto de deixar nada para depois, eu sou ansiosa, eu disse, e esse chip, e ele foi me explicando, né, os benefícios que ajudam a emagrecer, é, realmente, dá força na academia, né, você ganha massa muito mais rápido, a sua evolução, por exemplo, eu que estou na academia, a sua evolução é muito mais rápida, e eu falo já, deixa eu falar de como foi, que daqui a pouco eu falo o pós, né, depois que eu coloquei, e beleza, então, quando ele me passou o orçamento, minha gente, dava R$3.800,00 e alguma coisa, quase R$4.000,00, foi para colocar esses dois, foram dois hormônios, que eu não lembro, mas eu, é que eu esqueci o nome do hormônio agora, é um hormônio masculino, que a mulher também tem, pelo menos a nutricionista me disse isso no dia que eu fui, muito pouco, mas tem, e aí quando a gente toma esse hormônio, que aumenta, né, mas beleza, como eu não sei o nome, vou só falar para vocês como que foi, os benefícios vocês procuram aí, os médicos falando e explicando direitinho, tudo direitinho, porque aí eu vou falar só como foi a minha experiência com o chip, né, que eu não prestei atenção com quase nada, mas foi, então, beleza, quase morri, liguei para a mãe, minha mãe me passando um pix, porque eu preciso botar chip da beleza, e quando eu falei, gente, tipo, eu realmente estou me cuidando mais, e eu sei que, tipo, gasta, né, mas foi muito gasto real, igual a menina falou, foi muito caro, eu achei muito caro, caro não, na verdade não foi caro, e aí eu falei, ah, já vou colocar, porque eu imaginei que era só uma picadinha e pronto, botou, já era, minha gente, minha gente, tomei minhas vitaminas, depois eu fui colocar, coloquei no mesmo dia, né, que eu sou ansiosa, só que eu achei que era tranquilo, quando eu olhei ali, parecia que ia fazer uma cirurgia, minha gente, aí eu olhei assim, gente, depois vocês pesquisam, se vocês quiserem ver como é, porque tem na internet, que eu pesquisei depois como é que coloca, porque como a gente fica de coxa para cima, não dá para ver como é, eles dão anestesia, mas realmente é, olha, é um canudo, mais grosso do que o meu dedo, aí ele coloca a capsulazinha aqui dentro, e na região, tipo na bunda aqui, né, bem na partezinha de cima, ele coloca lá embaixo, minha gente, pelo amor de Deus, é muito grande, ficou uma cicatrizinha, não é muito grande, não, mas ficou, e aí ele coloca, e pronto, e deixa lá, aí ele vai disparando, né, com seis meses, o meu ainda vai, falta dois meses para dar seis, que é o prazo, né, que ele dura até seis meses, você coloca, não precisa estar tomando hormônio sempre, então aí você coloca, ele fica lá, e ele vai dispensando os hormônios, certinho no tempo, né, e a quantidade, beleza, como foi tua primeira semana, Mari, com o, esse, bendito desse chip, gente, ele é muito bom, posso dizer a vocês que realmente, eu sei que, tipo, tem contraindicação, tem tudo, porque na verdade, hoje tudo que você for fazer, que você for mexer no seu corpo, vai ter reação, né, e Mari, como foi na academia, vou falar primeiro da academia, para vocês, se você malha, pelo menos para mim, não sei se todo corpo reage do mesmo jeito, mas se você esmalha, realmente, minha gente, vocês não estão entendendo, tipo, era cinquenta por cento, agora eu já estou sem, e tem o que, três, quatro meses que eu coloquei, tipo, eu estou pegando muito peso na academia, minha evolução está muito rápida, eu estou crescendo muito rápido, eu estou ganhando muita massa muscular, e estou, e o músculo também, mais rápido, muito mais rápido, você tem mais força, tem mais exposição, então, assim, para mim, gente, assim que der seis meses, eu vou lá colocar de novo, certeza, Mari, mas e a questão de emagrecer? Vocês não estão entendendo, ó, mas tem toda a questão, que, por exemplo, Mari, eu quero porque eu treino, e quero progredir mais rápido, vai dar resultado, Mari, mas tem que treinar pesado, tem que treinar, tudo depende também, o médico já me disse quando eu fui, né, se for em questão de você querer crescer, criar massa muscular, tem que treinar, tem que tomar o whey, tem que tomar as coisas certinhas e tal, e se você for querer, por exemplo, eu quero emagrecer, aí também vocês têm que seguir uma dieta, coisa que eu não sigo, eu não como muito mal, como eu comia antes, isso é fato, mas tipo, eu não sigo uma dieta certinha, que todo mundo tem dúvida, Mari, tu tá emagrecendo, mas tu tá seguindo dieta, mas assim, eu mudei muito meus hábitos alimentares, eu como direitinho, comida normal, carne, não gosto no óleo, evito fritura, mas tipo, um final de semana, que dá vontade de comer uma besteirinha, eu como, entendeu? E não tem aquela coisa de quantidade, mas também não como muito, não passo do limite, tipo, só não faço aquela dieta bem restrita, mas eu como direitinho, aí isso tem me ajudado, vocês não tem noção o tanto que eu emagreci, e é nítido, e eu consigo perceber, eu acho que mais uns seis meses com ele, e fazendo as coisas certinhas, gente, eu já vou estar num corpo muito bonito, muito bonito mesmo, então, se vocês me perguntarem, Mari, todo o investimento que eu acredito, deixa eu ver, 650, 800, mais 3.800, dá, acho que uns 5 mil, mais de 5 mil, né? Então, foi isso que eu gastei, pra colocar o bendito do chip, da beleza, e sem contar que no nutrólogo, eu gastei também as vitaminas, que foi mais mil e pouco, então, sei lá, foram uns 7 mil, por aí, e foi tudo na hora que eu paguei, quase em burro, mas deu certo, as vitaminas porque eu tava precisando, né? Porque eu tava muito fraca, e o chip da beleza foi mais pro vaidade, né? E pra emagrecer, porque eu preciso, mas minha gente, vamos falar, Mari, depois tu botou, minha gente, eu não tive reação nenhuma, 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 não senti nada mudar, é, a gente, mulher, tipo, a única coisa é que você para de menstruar, né? Você não menstrua mais, é tipo anticoncepcional, aí você para de menstruar, porque você não vai ovular, e aí, deixa eu ver o que é mais, outra coisa, pronto, tem uns 4 meses que eu coloquei, esse mês, passou 3 meses, sem espinha, não, não deu espinha, até porque eu uso ácido no rosto, pra não estourar espinha, mas minha gente, vocês não estão entendendo tanto espinha que estourou, não sei se dá pra vocês ver, ó, aí agora, pronto, foi duas coisinhas que eu tenho, muita espinha aqui nas costas, ó, não sei se dá pra vocês verem, aí aqui também, foi só isso que eu tive de reação, é, só as espinha, muita espinha, muita espinha mesmo, mas, como eu uso ácido, ela dá uma aliviada, é só usar bastante, direitinho, que aí não estoura muito, mas aí já vem que, tipo, tem que estar usando produto no rosto, pra não estourar muita espinha, minha gente, que é muita espinha, aí eu vou pro retorno amanhã, inclusive, tô indo no retorno com ele, e já vou falar sobre as espinhas, porque com certeza eles têm, é, passar alguma coisa da fórmula, alguma coisa pra estar passando, ou tomando pra diminuir, né, porque gente, espinha demais também não é legal não, e outra, gente, ai Mari, mas tu tomou hormônio, não sei o que, gente, com um médico muito bom, feito todos os exames, tudo direitinho, totalmente acompanhada por um médico, totalmente mesmo, médico, nutricionista, tudo, então assim, não é, é, você chegar e tomar hormônio, por conta própria, quantos ml você quiser, não gente, é tudo com um médico, médico maravilhoso, médico muito bom, e é totalmente acompanhada por ele, então assim, quando eu decidi, eu sempre tive medo de tomar essas coisas, né, mas depois pesquisando, e sendo acompanhada por um médico como ele, ai pronto, eu fui, graças a Deus, deu muito certo, pronto, experiência contada aí pra você, quem tem a curiosidade, e ó, em questão, tipo, o pessoal fala, tem muito, é, dá muita reação depois, em mim não deu, a única coisa que eu tô falando pra vocês, é as espinhas, só, mas isso também já é certo, e é só você usar alguma coisa, ou medicamento mesmo, alguma coisa pra aliviar, até Carlinhos Maes que colocou, tá cheio de espinha, imagina eu, pois é isso minha gente, se tiver dúvida, deixa aqui embaixo, deixa dúvida que eu trago um próximo vídeo falando, Tchau,